E aí, boas da lagoa, hoje vim falar sobre essa porra que fica o tempo todo nos anúncio. Isso mesmo que você pensou, aaaaaaah. Na verdade é isso. As perguntas tem muito pouca e não dá de fazer um vídeo com umas edições meio merdas que eu tenho. E eu vou tentar ao máximo fazer um vídeo bom pra vocês. Talvez saia amanhã, mas por enquanto vou esperar as perguntas. E eu também queria que vocês saíssem do meu canal agora. Tá zoando. Aaaaaaah. Então é isso. Um abraço pro tio Cacá Cocoroto, ou Ops quer dizer Cacaroto. Um abraço pro tio Cacá Cocoroto. Transcrição e Legendas Pedro Negri